Vamos falar de oportunidade. O Hospital Regional do Vale do Paraíba, que fica em Itaubaté, está com vagas abertas de emprego para diversas áreas. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 3.300. Nossa equipe foi conferir mais detalhes. É isso mesmo. Nós estamos aqui no Hospital Regional e vamos conversar com a Sandra Morim, ela é gerente de enfermagem. Olá Sandra, são quantas vagas e para quais áreas? São 24 vagas para enfermagem, auxiliares e técnicos e uma vaga de farmacêutico. E além do salário, quais são os outros benefícios? Além do salário, de R$ 1.500 a R$ 1.800 para os auxiliares e técnicos, para farmacêutico é um salário de R$ 3.300. Nós temos convênio médico, convênio odontológico, cesta básica, vale transporte e refeição no local. E quais são os pré-requisitos para quem quer se candidatar? Olha, para a área da enfermagem, pré-requisito é ter a formação do ensino técnico. Na área da enfermagem tem o Coren ativo e entregar o currículo aqui no Hospital Regional. E como as pessoas fazem para se cadastrar? Para se cadastrar pode ser pelo site do hospital, que é o www.hospitalregional.org.br. Ou pode comparecer aqui no RH, das 8h30 às 2h30, trazendo um currículo, carteira de trabalho e documentos pessoais. Muito obrigada, Sandra. Então, só lembrando, o site do hospital é hospitalregional.org.br. Segue o repórter setorial.